Olá, está começando agora mais uma edição do Plural, que é o nosso espaço aqui na UFRTV para conversar a fundo sobre grandes temas da atualidade. E hoje nós vamos falar sobre o papel estratégico da Petrobras para o desenvolvimento do Brasil. Fundada em 3 de outubro de 1953, a empresa nasceu da Política Nacional do Petróleo, instituída por lei no governo de Jutulio Vargas, a qual deu forma a uma das maiores petrolíferas do mundo. Com uma produção diária de mais de 2 milhões de barris de petróleo, a Petrobras é líder mundial no desenvolvimento de tecnologias avançadas para a exploração de óleo e gás em águas profundas. E um exemplo disso foi a descoberta do pré-sal no ano de 2006. E justamente para nos ajudar a desvendar todo o potencial que a Petrobras pode proporcionar ao nosso país, é que recebemos no programa de hoje a geóloga e professora da UFR, Annelise Rumbelsperger, que é docente do Departamento de Geologia da Universidade e diretora do LAMIR, que é o Laboratório de Análises Minerais e Rochas. Com a gente também, direto do Rio de Janeiro, a jornalista e também geóloga Patrícia Laia, que atualmente é vice-diretora de Comunicação Social da AEPET, a Associação de Engenheiros da Petrobras. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Obrigada. Começando então com a professora Annelise, já que a gente fala do papel estratégico da Petrobras como uma alavanca ou até como uma empresa âncora, como se diz, do desenvolvimento industrial e de tudo que isso representa para o país, um fator, digamos assim, que foi um ponto de virada nessa história foi a descoberta do pré-sal em 2006. Você pode explicar para a gente o que é exatamente o pré-sal? Claro que posso. Então, a ideia do pré-sal, e acho que até do ponto de vista geológico, a beleza de estudar o pré-sal, que a gente está começando a falar sobre a abertura do Oceano Atlântico, quando começa a ter a entrada da água do mar e esses depósitos associados aos rifts que a gente tem nas nossas margens, na margem brasileira. Então, isso acontece tanto na nossa margem daqui desse lado, quanto na margem lá do outro lado, na África. E quando a gente fala no pré-sal, a gente tem que pensar no tipo de rocha que esse óleo está sendo reservado, do tipo de reservatório que está esse petróleo. E essa rocha que a gente tem é uma rocha carbonática. O que é uma rocha carbonática? Uma rocha carbonática é uma rocha que é formada por carbonato de cálcio, carbonato de magnésio, e isso forma um ótimo reservatório para o petróleo. E essas são as rochas do pré-sal. Então, ele tem um papel não só da própria soberania, a Patrícia vai falar bastante para a gente sobre isso, da exploração do petróleo, mas do ponto de vista científico, ele também é extremamente importante. Porque a gente está falando dos primeiros indícios dessa separação do Brasil e da África, as primeiras marcações que a gente tem desses dois lados, tanto na África quanto no Brasil, com a abertura do Oceano Atlântico. Então, realmente é um momento muito importante geológico no registro da rocha, no registro geológico desse material que é marcado durante o pré-sal, quanto de ter uma quantidade de petróleo de uma qualidade muito boa, que a gente consegue explorar hoje também, tem um valor econômico gigantesco. Então, ele tem um valor tanto do ponto de vista científico quanto do ponto de vista econômico. Anelisa, então, as reservas do pré-sal estão a mais de 7 quilômetros no fundo do mar, né? É, então, quando a gente fala dessas belezas, acho que é bom também destacar essa. Então, a gente tem a econômica, a científica e o desenvolvimento tecnológico, né? Porque você consegue imaginar que para a gente explorar a 7 mil metros de profundidade, imaginar que a gente tem uma lâmina d'água, que é literalmente água, de mais ou menos 2 mil metros, mais sedimento e mais uma camada de sal, por isso que a gente chama de pré-sal, porque ele está abaixo do sal, realmente precisa de um desenvolvimento tecnológico muito, muito pesado. Então, o investimento nessa inovação, nessa tecnologia, tem sido feito nos últimos anos para a gente poder explorar isso no pré-sal também, né? Agora, trazendo a Patrícia para a conversa, o quanto que a produção hoje do pré-sal, Patrícia, representa para a produção da Petrobras? A produção do pré-sal atualmente representa 75% da produção de petróleo da Petrobras, segundo o último relatório da Agência Nacional de Petróleo, o boletim mensal, que é o de julho, publicado agora. Ainda falando de pré-sal, Patrícia, recentemente você esteve em Curitiba por conta da SBPC e lá você fazia uma palestra falando sobre os recursos do pré-sal e o desenvolvimento do Brasil. E naquele momento você também comentava sobre a importância de reconstruir o sistema Petrobras como uma veia de impulsionamento para o desenvolvimento do país. Você pode explicar para a gente mais detalhadamente o que é o sistema Petrobras e a sua real importância? Posso, com certeza. O sistema Petrobras é um conjunto de empresas que são associadas com a hold principal, que é a Petróleo Brasileira S.A., criada pela Lei de 2004, lá em 1953, por Getúlio Vargas, assinada. As empresas, em 2015, a gente tinha cinco segmentos de negócio. A gente tinha o segmento de exploração e produção, que congregava os blocos exploratórios e os campos de petróleo e gás natural em produção. A gente tinha o segmento de refino, transporte, que incluía também a comercialização e a petroquímica. A gente tinha o segmento de gás e energia, que incluía também a parte de fertilizantes, porque você produz fertilizantes de nitrogenato na cadeia produtiva do gás natural. Então, você agrega valor para o seu produto, é bom para a empresa e é bom para o Brasil. Por quê? O Brasil é um grande produtor agrícola e é um importador de fertilizantes, né? O NPK, né? Nitrogênio, potássio e fósforo. Então, a gente ia colaborar, né? A Petrobras tem essa condição, me parece que está retomando essa atividade, de colaborar com a produção de fertilizantes nitrogenados no Brasil. E isso, com certeza, pode baratear o preço desse importante insumo para o agricultor brasileiro. Além desses dois, desses segmentos, três segmentos que eu falei, a gente tinha também distribuição de derivados de petróleo, através da BR Distribuidora, que era a nossa marca, a nossa cara, o nosso grande contato com a população é no posto de gasolina. E a gente tinha a distribuidora de gás de botijão, que era a Liquigás. E também era uma forma da gente exercer um certo controle. Por quê? Porque tinha um outro grupo muito grande, muito poderoso, mas se o preço da Petrobras fosse um pouco mais baixo, isso forçava o preço, em geral, mais para baixo. E isso era bom para a população também, né? Porque muita gente ainda cozinha com gás de botijão. E o último segmento que nós tínhamos em 2015 era o segmento da Pbio, que inclusive aí no Rio Grande do Sul tinha, no Paraná também tinha, a BS Bios, né? Que era uma empresa que... Então, o biodiesel e o etanol são os dois principais, eram os dois principais combustíveis renováveis naquela época na Pbio. E é importante também porque tem um link com a sociedade muito grande. O diesel tem um link, por exemplo, se for através da mamona, com a agricultura familiar. Então, quando foi criada a Pbio em 2008, ela teve essa ligação muito forte. E uma das primeiras coisas que foi feita no governo Temer foi o fechamento de uma usina de biodiesel lá no Nordeste. Isso tem um impacto muito grande para aquela população que levava o seu produto agrícola lá, ou levava outros produtos que também eram utilizados para gerar o biodiesel. E o biodiesel gera produtos que a gente nem imagina. Por exemplo, a gente que é alérgico a sabonete, usa sabonete de glicerina. A glicerina é um produto que pode ser produzido a partir nessa cadeia de produção do biodiesel. Então, é muito importante essa integração toda. Na indústria do petróleo, quando você tem uma integração, todos os segmentos, a empresa realmente é uma empresa grande, ela consegue absorver impactos, por exemplo, da flutuação do barril do petróleo. Por quê? Porque na hora que o preço do petróleo está abaixo e ela vai perder num lado, ela vai ganhar, por exemplo, porque no refino, a margem de refino vai ficar relativamente mais alta. E o principal preço que afeta tudo no nosso país é o diesel. Por quê? A gente está num país que adotou a matriz de transporte automobilística. Isso foi feito lá com o JK. E o que acontece? A gente tem o transporte de carga também utilizando caminhões movidos a diesel. E isso encarece muito o produto que chega na mesa das famílias, ele vai absorver qualquer variação no diesel. E hoje em dia também, por exemplo, você tem uma precarização muito grande dos caminhoneiros. Muitos caminhoneiros, eles são autônomos. Então, eles também sofrem prejuízo com o preço de diesel elevado. Então, o sistema Petrobras e a grande produção de petróleo nacional, ela tem que ser utilizada para fornecer para a sociedade uma energia com preço justo, que possa ter crescimento econômico. Quando a gente planeja na macroeconomia, quando um país... Quando você quer saber quanto aquele país vai consumir de petróleo, a conta que você faz é com uma das variáveis e é o crescimento econômico que você espera para aquele país naquele ano. Então, para um país crescer, para ter aumento do PIB, tem que ter energia para mover a roda da economia. E a Petrobras pode entrar em 2015. Ela já era uma empresa de energia, ela era uma empresa com foco em petróleo e gás, mas ela tinha parque eólico em construção. E era uma empresa com a PBI, já com combustíveis renováveis também, e com parques de termoelétricas, com quase 20 termoelétricas. Então, a gente sabe que as chuvas, muitas vezes, não são suficientes. Às vezes, são terríveis, muito fortes, causam tragédia, como aconteceu agora recentemente no Sul. Mas, muitas vezes, você tem estiagens muito difíceis para os agricultores e difíceis também para o sistema elétrico nacional. E aí, quem vai ser acionado? As termoelétricas. E nas termoelétricas, a gente pode ter termoelétricas movidas a gás natural, que é o combustível fóssil da transição energética, ou movidas a óleo combustível. Então, o petróleo está aí para ser a fonte de energia a um preço sustentável para a nossa economia crescer e para a nossa população deixar de ser tão sacrificada e a gente ter um Brasil menos desigual. Sim. Agora, Annelise, se a gente tem um sistema Petrobras tão bem explicado pela Patrícia de um lado, temos também um braço da pesquisa e do desenvolvimento por outro. Até por força de lei, as empresas petrolíferas são obrigadas a investir parte das suas receitas em pesquisa, em desenvolvimento e infraestrutura. E como é que o laboratório que você trabalha aqui no FPR Alamir, ele atua nesse sentido? É, esse é um ponto muito importante, eu acho, que veio com a lei do petróleo, que a gente chama. O que significa essa lei? Essa lei faz com que todas as empresas que exploram óleo e gás no Brasil, elas tenham que voltar um pouco, um percentual desse dinheiro em pesquisa e desenvolvimento, em alguns casos também infraestrutura. Quem que coordena isso no Brasil? A Agência Nacional do Petróleo. Então, ela que faz a gestão desse dinheiro, mas a gente tem o contato direto com as empresas. As empresas podem procurar a universidade para o desenvolvimento dessas pesquisas. E isso faz com que essa área hoje no Brasil, essa parte de exploração e da própria produção, ganhe um destaque, inclusive no mercado internacional. Então, hoje, os nossos laboratórios estão muito bem equipados. E o Alamir entrou nessa mesma, quando começaram esses investimentos, o Alamir também ganhou um grande investimento na parte da infraestrutura. E isso traz para o laboratório não só a parte da infraestrutura, do equipamento em si, mas no treinamento dos técnicos, dos treinamentos dos próprios alunos, dos professores, pesquisadores, que estão hoje, conseguem usar essas técnicas que estão sendo desenvolvidas e aplicar isso na área do petróleo. Mas esses equipamentos não servem só para a área do petróleo. Então, essas pesquisas, hoje o laboratório consegue aplicar isso também em outras áreas da ciência. Então, a gente consegue usar a mesma estrutura, o mesmo parque tecnológico que é proveniente desse tipo de investimento, que a gente chama de investimento de obrigação, onde as empresas são obrigadas a investir esse percentual em pesquisa e desenvolvimento. e a gente consegue usar desse recurso ou dessa estrutura que está sendo montada em outras áreas. Por exemplo, na área médica, trabalhamos com alguma coisa no hospital de clínicas com análise de cálculo renal, por exemplo, na área forense, junto com as polícias, na parte, inclusive, de busca de pessoas desaparecidas. Então, acho que esse investimento, essa obrigação que a gente chama, realmente mudou o panorama científico, em especial da área de geossciências. Então, muitas universidades, hoje na área de geossciências, claro que a gente tem um problema ainda em outras áreas para receber esse tipo de fomento, mas nas geossciências, definitivamente, os laboratórios brasileiros, em especial o próprio Lamir, alguns laboratórios de São Paulo, Rio Grande do Sul, estão tão equipados quanto laboratórios internacionais. Realmente, a gente consegue entregar um resultado de qualidade equiparado a laboratórios que são reconhecidos mundialmente. Então, isso também coloca a pesquisa brasileira no pré-sal nesse patamar. Então, acho que isso é super importante também para nós. É um orgulho, na verdade, a gente conseguir treinar, ter alunos dedicados, alunos que conseguem participar, que usufruem de uma estrutura decente e que conseguem desenvolver suas pesquisas aqui no Brasil. Digamos que vocês conseguem sair do pré-sal, mas conseguem chegar até ao cálculo renal por conta dessas pesquisas. Eu falo que eu tenho uma palestra do pré-sal ao cálculo renal, que eu acho que ela é essencial, assim, que mostra. E isso eu acho também que é a qualidade de uma pesquisa científica bem feita. Onde que eu quero chegar com isso? Quando você tem uma metodologia muito bem estabelecida, se é uma universidade que está muito bem estruturada, tem os seus laboratórios muito bem montados, seus técnicos estão qualificados, e essa metodologia é bem estabelecida, várias áreas da ciência vão ganhar com isso. Então, o que falta, talvez, às vezes, é a própria interdisciplinaridade, a gente trazer essas novas áreas, a gente se conhecer melhor, para a gente poder aplicar coisas que são muito bem desenvolvidas em outras áreas também, que foram alguns exemplos que eu te dei. Mas isso passa hoje na própria mudança de matriz energética, usar dessas estruturas para a gente conseguir buscar novas alternativas, inclusive, para a substituição, talvez, no futuro, do combustível fóssil. Agora, Patrícia, a nossa conversa aqui, ela gera muito por essa questão da autossuficiência energética, da soberania de um país, do porte e da importância do Brasil, mas, nos últimos anos, a gente tem visto a Petrobras adotar uma política de preços dolarizada, baseada também no preço do valor do barril do petróleo, no valor especulativo, sendo que a produção no Brasil, ela acontece em solo brasileiro, desde a extração até o refino dela nas refinarias, que é aquela paridade de preços internacionais, o que deixa a gasolina mais caro e outros insumos também. Eu digo tudo isso porque vocês lá na EPET organizaram um livro, que é a Petrobras fatiada, que é Prejuízos para Engenharia e a Soberania Nacionais, em que vocês detalham tudo isso de uma maneira muito interessante. E aí eu te pergunto, qual que é o melhor caminho para que a Petrobras seja uma indutora do desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil? Então, eu vou só fazer uma pequena correção. Na verdade, o livro é da FEBRAGEL, a Federação Brasileira de Geólogos, da AGEL, Associação de Geólogos do Rio Grande do Norte, e do Sindicato de Geólogos de São Paulo. A EPET nós patrocinamos, junto com outras entidades, como a Mútua de São Paulo e várias entidades. Mas, em relação ao livro, é fundamental que as pessoas conheçam o que de fato é a Petrobras e o que aconteceu com a Petrobras nesse período todo da Lava Jato até o final do ano passado, até o final do governo passado. Então, esse livro é um livro de denúncia mesmo, é um livro para trazer a questão do PPI, que é essa questão, está embutida também no livro, ela está contada no livro. E, realmente, o que tem que acontecer é o conhecimento, a ciência de petróleo e gás, está mais ao alcance da população. Por quê? A gente realmente tem 75% do petróleo brasileiro que a Petrobras utiliza, vindo do pré-sal, do que a Petrobras produz, vindo do pré-sal, e a gente tem uma outra parte desse petróleo que vinha de campos de terra. Durante esses anos, foram vendidos a maioria dos campos de terra, inclusive campos também de água rasa, e até mesmo campos do pré-sal, como foi o caso de Abacora Leste, cuja venda terminou agora, há pouco tempo, já na gestão do Jean Paul Prats. Então, mas que foi uma venda que foi lançada durante o último governo. Então, essa questão do preço, a gente tem que entender vários fatores. Primeiro que, realmente, o mais justo é que tenha uma grande participação do custo no preço e não simplesmente do custo do nosso custo aqui, Brasil, no preço, e não simplesmente uma grande participação do preço internacional no preço praticado internamente. Muitas vezes, na documentação que a gente via do Ministério de Minas e Energia no ano passado, a gente via comparações de preço de gasolina e diesel, mas quando a gente ia olhar os países que estavam sendo comparados conosco, eram países importadores, entendeu? Não eram países produtores de petróleo e gás, porque é completamente diferente se um país tem autossuficiência energética ou não tem. A questão é totalmente essa. Se um país produz o petróleo e o gás natural, o que ele precisa para consumir, para a sua população consumir, para as suas indústrias terem energia para produzir os produtos necessários para a população, para a agricultura, porque os tratores também são ouvidos a óleo e diesel, acredito eu, ou outro combustível que vende petróleo. Então, a gente precisa realmente que a população conheça essa parte. Agora, existe uma outra coisa também. Uma grande parte dos custos do petróleo explorado no mar, explorado e produzido no mar, ela é dolarizada. E isso por quê? Porque nós não somos um país industrializado, completamente industrializado. Nós tivemos ondas de industrialização e ondas de desindustrialização. Então, quando você vê um grande FPSO do pré-sal, muitas vezes esse FPSO ele é afretado, ele não é próprio da Petrobras. E o FPSO afretado, ele vai ter um custo maior, saiu até numa reportagem recente, do que um FPSO que é da própria Petrobras. Então, assim, e sem contar, por exemplo, os equipamentos super sofisticados que você tem nesses navios, porque esses navios, o que eles são? FPSO. Eles recebem o petróleo e gás, eles separam, tratam esse petróleo e gás. O CO2 ele é reinjetado. O pré-sal já começou utilizando uma excelente tecnologia. Por quê? Porque o CO2 é um gás emissível, isso aumenta a recuperação, isso mantém a pressão do reservatório, mas isso também é correto do ponto de vista ecológico, porque você está reinjetando o CO2, está evitando que o CO2 seja colocado para a atmosfera. então, na verdade, é muito importante toda essa, conhecer essa cadeia, e muito pouca gente conhece essa cadeia de produção do pré-sal. O que pode fazer o nosso preço ser bem menor do que ele é? É a produtividade do pré-sal. Os poços do pré-sal hoje em dia estão entre os poços mais produtivos do mundo. Eles produzem diariamente dezenas de milhares de barris de petróleo. Então, eles são super valiosos. São poços, se eu não me engano, no último relatório que a gente estava falando da Agência Nacional de Petróleo, na Bacia de Santos, tinha no mês de julho, parece que, 59 poços produtores. E 59 poços produtores produziram 75%, praticamente, 74,9% da produção nacional que foi da ordem de 3,5 milhões de barris por dia. Se eu não me engano, mais ou menos dessa ordem. Então, realmente, o preço, a gente ter o petróleo tinha que significar para o brasileiro ter o derivado também num preço mais necessário. Toda essa guerra da Ucrânia e vários outros conflitos que envolvem geopolítica, eles fazem o preço do barril oscilar, a pandemia, também fez o preço do barril oscilar bastante. E não faz sentido a gente absorver aqui alguns custos que não são nossos. Mas a política do PPI que foi criada pelo Pedro Parente em outubro de 2016, ela é justamente uma política de incentivo à importação. É uma coisa sem cabimento, porque a Petrobras foi criada com o sonho e o objetivo de produzir a quantidade de petróleo necessária para atender as nossas necessidades. A Petrobras é uma empresa estatal, cuja maioria das ações com direito a voto é do Estado brasileiro, é gerido pela União. Então, a gente tem que encarar a Petrobras como uma empresa que tem que ter lucro, realmente a Petrobras teve lucro na maioria dos anos dela, teve algumas manipulações contábeis recentes aí na época da Lava Jato, para assinar o relatório que era enviado para a Bolsa de Valores de Nova York, determinada consultoria, fez determinados requisitos, mas quando a gente vai ver a história, ao longo da história dela, da Petrobras, a maioria dos anos a Petrobras deu lucro, quando a gente olha também a questão do endividamento da Petrobras, a Petrobras teve o endividamento para justamente desenvolver, explorar e desenvolver o pré-sal, isso é, são tecnologias caras, a gente fala que é tudo aqui no nosso território, mas como eu falei, muitas empresas são todas estrangeiras, então se elas têm do Brasil no nome, é só porque o Fernando Henrique permitiu isso na Constituinte, acabou tendo essa modificação, mas elas são do Brasil só no nome, na verdade, são muitas multinacionais, quando você vai ver serviços prestados no mundo do petróleo, você tem ainda muita coisa para crescer no Brasil e é muito importante a política do conteúdo local, que é justamente onde a gente pode passar a se apropriar de uma parte maior da renda petrolífera, é a gente desenvolvendo fornecedores aqui dentro do Brasil, isso já aconteceu antes, está documentado no livro de 50 anos da E-PET, isso pode acontecer de novo, e a política do conteúdo local é um fomento para isso, então a autossuficiência energética é importante, mas são importantes outras diretrizes políticas, de políticas econômicas, para que a gente tenha uma situação melhor para toda a população brasileira. Mas sabe que você comentou sobre o conteúdo local, acho que isso é um ponto super importante, porque o conteúdo local, inclusive essa lei de incentivo, a lei do petróleo, eles tiveram algumas modificações, antigamente só podia vir para dentro das universidades, e hoje também empresas ou startups também podem usar desse investimento para desenvolver tecnologia dentro do Brasil e que possa ser usada na área do petróleo, por exemplo, então também tem uma modificação inclusive desse tipo de investimento para as empresas, e eu acho que isso vem nessa direção, da gente começar a incentivar que as coisas sejam criadas no Brasil por brasileiros também, ou que a gente consiga pelo menos desenvolver aqui que a gente não precisa importar tanto. E antigamente os projetos precisavam ter um X de conteúdo local, lembra que precisavam ter, você poderia fazer uma plataforma, mas dessa plataforma X das peças da plataforma tinha que ser produzida no Brasil, tinha que ter conteúdo local, inclusive de técnicos trabalhando na produção dela, então realmente isso aconteceu e voltou. Fica claro na fala de vocês que uma Petrobras tem uma capacidade de verticalizar uma série de vários complexos industriais que podem posicionar justamente a criação de empregos e renda dentro do país. Com certeza. Você fala em indústria naval, fertilizantes, uma série de outras áreas que a princípio a gente que não está muito familiarizado com o tema, acha que não tem nada a ver com petróleo, mas que no fundo tem, né Patrícia, também. Exatamente, tem tudo a ver. Na indústria naval, então, demais. Eu lembro que no lançamento do casco da P34, da P74, desculpa, que foi a primeira plataforma do campo supergigante de Búzios, o lançamento do casco dela foi em 2013, com presença da Dilma no estaleiro aqui no Rio e tinha, naquela época, trabalhando nos estaleiros espalhados pelo Brasil, na região sul, na região nordeste, né? No sul-deste, eram 70, cerca de 70 e poucas mil pessoas. E quando a gente retomou essa política mais desenvolvimentista para a nação, em 2002, no final do governo Fernando Henrique, quando o Lula vence pela primeira vez a eleição e a coisa muda, a política econômica, ali naquele momento você tinha cerca de duas mil pessoas envolvidas na indústria naval apenas. Então, assim, isso mostra o que já foi feito antes e o que pode ser repetido. A gente, durante esses governos de Temer e Bolsonaro, o conteúdo local foi sendo reduzido. e isso, existe uma pressão muito grande internacional para isso e a gente tem que entender por que também. Por exemplo, quando você olha o Mar do Norte, tanto o setor inglês quanto o setor norueguês, eles já são em declínio faz tempo, né? O inglês desde 1999, se não me engano, e o norueguês declínio também ainda na primeira metade dos anos 2000, por ali, 2000, 2000 e pouquinho, a partir daí, declínio na produção. O que acontece com as empresas que foram montadas com toda a tecnologia que ela foi desenvolvida? Eles simplesmente vão procurar outro lugar que esteja bombando em produção de petróleo e gás para oferecer os serviços. Então, assim, o Brasil, ele tem muitas leis que desoneram as firmas multinacionais e que acabam impedindo o desenvolvimento aqui dentro de tecnologias mais avançadas, de maquinário mais avançado. Então, isso tudo é muito necessário. E não é só na indústria do petróleo, não. Me impacta muito também ver muitos brasileiros fazendo muitos trabalhos pesados e a gente já podia ter máquinas feitas aqui no Brasil para auxiliar na construção civil, numa simples mudança de endereço. você vê caminhões que tem quase que um elevador, assim, praticamente para ajudar a colocar a carga sem que o ser humano tenha que fazer aquele esforço maior que acaba gerando problemas futuros na coluna, na saúde daquela pessoa. Então, isso é, a gente tem que ter uma visão global. Sim, agora um assunto que é inevitável a gente abordar é a transição energética, né? Ao mesmo tempo que falamos muito de energia eólica, carros elétricos, a Petrobras teve um projeto de exploração vetado pelo Ibama lá na foz do Rio Amazonas, né? E aí eu pergunto, faz sentido a Petrobras, digamos assim, explorar outras áreas chegando quase ali na área amazônica, sendo que o país não só com o pré-sal, mas tem outras áreas de exploração relevantes? Se a gente for considerar especificamente petróleo, hidrocarbonetos, o que vocês acham sobre essa questão? Eu acho que não foi só a Petrobras que foi barrada lá, várias outras companhias também já foram barradas, já tentaram. Hoje existe uma, o que a gente chama na área do petróleo, que é a parte de pesquisa ainda e de exploração, Então você precisa conhecer melhor o teu ambiente para saber da viabilidade, para saber quanto que você vai conseguir tirar daquele material também, como você vai tirar, qual que é o tipo de tecnologia que você vai usar. Então esses pedidos são para estudo dessas áreas, né? Então a gente sabe muito pelos vizinhos que já exploram na região, então a gente já tem a Guiana Francesa, já tem o Suriname, já tem empresas que estão explorando lá, mas a ideia dessas companhias, incluindo a Petrobras, era fazer pesquisa e tentar entender melhor do lado brasileiro. E eu acho que a transição energética, eu espero que os meus filhos vejam, mas eu não acho que ela é tão curto prazo, a gente já percebeu isso até quando, com o problema da Rússia e da Ucrânia, falava-se muito, 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 vamos precisar parar, para das emissões, assim que eles entraram em guerra, todo mundo voltou a procurar petróleo, voltaram a abrir todas as torneiras para tentar ter uma produção maior. Então eu realmente acho que a transição energética vai chegar, só não acho que ela é tão a curto prazo, mas as companhias estão pensando, a própria Petrobras está procurando projetos, estão investindo em projetos para a gente tentar fazer o CCS, que é você tirar a quantidade de CO2 e injetar ele em algum lugar, procurar outros elementos que tenham também um potencial energético alto, tipo lítio, então eu realmente acho que isso existe, mas não é a curto prazo e precisa investimento em pesquisa. Então eu acho que a Foz do Amazonas tem muita coisa ainda para ser entendida lá do ponto de vista, daí depois que se entende, pesquisa, aí você pode falar se aquilo é viável ou não, mas é uma coisa que a gente precisa que tenham várias áreas em sinergia, então a gente precisa que os geólogos conversem, que os biólogos conversem, que os químicos conversem, realmente não é só do ponto de vista de colocar uma broca e tirar o material, a gente precisa ver todo o contexto para que isso aconteça, mas também não necessariamente pode vir só a parte biológica e falar, não, isso não funciona. Então esse é o tipo de trabalho em sinergia, colaborativo, multidisciplinar e com certeza existem investimentos para tentar chegar e entender melhor essa área da Foz do Amazonas, mas outras companhias já tentaram, também já foram barradas ali, há muitos anos o pessoal tenta e outras, do outro lado, está sendo explorado no Suriname e na Guiana Francesa. tem uma versão proteção versus exploração, mas ainda está em fase de pesquisa, muita coisa precisa ser entendida dentro de ser reservatório ainda. É um equilíbrio muito importante que tem que ser mantido, né Patrícia, entre a exploração e também a preservação do meio ambiente. Com certeza, e a Petrobras, ela já deu exemplos de como ela faz isso com maestria, por quê? Nós descobrimos Rio Urucu em 1986, nós começamos a produzir em 1988 e nós estamos então produzindo desde aquela época no coração da Amazônia e com todo o cuidado possível, é um trabalho muito sério e ainda tem muitos anos pela frente, décadas pela frente, são campos extremamente importantes também na nossa produção de gás natural. Agora, tentando responder um pouco a vocês sobre essa questão da transição energética e da necessidade da Petrobras buscar novas áreas, tem dois fatores que a gente tem que analisar aí. O primeiro fator é em relação ao pré-sal, as reservas que a gente tem, a gente não tem aqui no Brasil as reservas contabilizadas como temos na Europa, por exemplo, na Noruega, que é um país que eu considero como um país modelo. Por quê? Porque é um país que soube fazer a sua riqueza da indústria de petróleo e gás, mas com forte presença estatal. Essa questão da transição energética. A grande preocupação da maioria dos países hoje em dia, dos países que não tem combustível, assim, petróleo suficiente para garantir as próximas décadas, porque a gente sabe que a transição energética não é instantânea. Ela vai demorar décadas e ninguém vai morrer num hospital sem energia elétrica por causa disso, ninguém vai querer ficar no escuro por causa disso. A energia vai continuar sendo necessária, o petróleo, por algum tempo, para a mobilidade, sim. É uma hipocrisia falar que vai ser muito rápido, porque não vai. A gente tem um problema com os minerais estratégicos aí, porque você produz e baterias de carros elétricos. A gente tem que evoluir, a humanidade tem que evoluir ainda nas tecnologias para poder encontrar mais formas de substituir o petróleo como fonte de energia. Além do que, o petróleo também é fonte de materiais. Quando você usa, por exemplo, uma impressora 3D, que é um recurso altamente tecnológico, você quer fazer um modelo no seu laboratório, por exemplo, lá no SEMPS ou aí na universidade, você quer fazer um modelo de uma rocha colocar fraturas ali e representar como é a parede do seu poço, você vai usar um material para fazer esse modelo 3D que é um material derivado do petróleo também. Então, assim, o petróleo ele está no meu óculos, está no meu computador, está nos carros, está em todo lugar como matéria-prima também, está nos fertilizantes. E como geração de energia, o que acontece? Os poços do pré-sal são altamente produtivos, mas por conta disso mesmo, a reserva do pré-sal está sendo produzida em um ritmo muito maior do que foi produzida a reserva dos gigantes da Bacia de Campos, porque se um poço como o Enxova 1 começou a produzir em 1978, produzia 10 mil barris no começo, ele produziu até 1995 no total da vida dele, ele produziu 25 milhões de barris. Um poço do pré-sal que começa com 30 mil, 40 mil, 50 mil, ele vai produzir petróleo muito mais rápido, porque a produtividade dele é absurdamente alta. Como eu falei, atualmente os maiores do mundo. E aí, o que acontece? A Petrobras precisa ter reserva, porque uma companhia de petróleo, na verdade, o valor que ela tem, você vai medir pelas reservas de petróleo e gás que ela tem. Esse é o grande valor que ela tem. E o que acontece é que a Petrobras, depois de todas essas vendas que foram feitas no governo Bolsonaro, ela acabou ficando com opções diárias mais restritas. E o que acontece na margem equatorial? Na margem equatorial, em 2019, saiu um relatório técnico de três autores falando sobre a margem equatorial. Na Guiana, a exploração do bloco de Starbreak lá pela Exxon e pelos parceiros já tinha tido sucesso, se eu não me engano, em 2015, com a primeira descoberta, que foi Lisa, e eles tiveram sucesso outras descobertas e somando umas 15 descobertas deles, eles chegam a um volume de óleo equivalente recuperável lá nas Guianas em torno de 8 a 10 bilhões de barris de petróleo. Então, somando, repetindo, somando, vários plays aí, vários reservatórios, eles chegam nessa descoberta desse volume, que é um volume muito expressivo. Mas quando o pessoal fala assim, a margem equatorial vai ser um novo pré-sal, existe um exagero muito grande aí. Por quê? Porque o contexto geológico é outro contexto geológico. A Petrobras, as bacias aqui na margem leste, associadas com a abertura do Atlântico, tem um contexto geológico de margem passiva e aí, na margem equatorial, a gente já tem influência de zonas de transferência, de transcorrência, a gente tem, então, contexto geológico diferente, sistemas de posicionagem diferentes, tem muita, pode ser importante economicamente, a gente pode descobrir acumulações importantes, como a Edson descobriu também, mas esse pessoal que fala, um novo pré-sal, está exagerando, está exagerando, muitas vezes, infelizmente, são colegas da imprensa, porque eu também sou jornalista, muitas vezes são colegas da imprensa que não têm conhecimento do que é o pré-sal, e eu acho que aí também é porque uma grande parte da mídia que era contra o pré-sal, não sei se vocês lembram, mas tinha um canal que dizia que o pré-sal não existia, depois quando o pré-sal existia ele não ia dar certo, porque a Petrobras não ia ter dinheiro para desenvolver, bom, tem gente que torce contra, mas o pré-sal está aí, produzindo há 15 anos, a partir daquela, início da produção lá em Jubarte, norte da Bacia de Campos, e gerando muita riqueza para a sociedade brasileira, através dessa parte do convênio com as universidades, são 135 entidades conveniadas, e a Universidade do Paraná tem 18 laboratórios, se não me engano, Maringá tem 5, Ponta Grossa tem 2, tem uma outra cidade paranaense, Londrina, tem um convênio, se não me engano, então, o que acontece? A gente não produz só petróleo, a Petrobras produz conhecimento no Brasil, e é isso que a gente ama produzir junto com vocês, a EPET também, é divulgar como que as coisas realmente são, para que a população forme um senso crítico e possa valorar toda essa cadeia de petróleo e gás. Mas quando você faz esse comentário que é o novo pré-sal, eu acho que só vai tirar esse estigma do novo pré-sal se fizer pesquisa lá, e eu acho que é essa a grande discussão hoje, você tem que ter liberação ou não para você poder pesquisar e saber qual é o potencial da área, então, por isso que fica... Sim, o que acontece é o seguinte, você faz a pesquisa toda com sísmica, mas a verdade só vem na ponta da broca, a Petrobras tem, assim, um cuidado muito grande com o meio ambiente, se vocês forem olhar historicamente, a Petrobras teve alguns acidentes graves? Teve, a gente teve dois acidentes muito graves com perda de vidas humanas no mar, que foram enxova, o incêndio da plataforma, foi semelhante ao pior acidente que a indústria do petróleo já teve, que foi a S-Piper, lá no Mar do Norte, a plataforma, mas a gente teve enxova, e depois a gente teve a P36 também, com perda de vidas humanas, significativas, se não me engano foram nove trabalhadores, e as duas plataformas eram extremamente importantes para a Petrobras no seu tempo, muito pouca gente sabe no Brasil que a P36, quando ela afundou, ela era a maior plataforma do mundo, e assim, se você, na mídia, você não ia, na grande mídia, você não ia ver isso, então assim, eu queria ressaltar aqui também a importância das televisões, das universidades públicas federais, e das televisões comunitárias, entendeu? Para a gente ter um canal mais aberto para o debate, para a gente realmente ouvir lados diferentes, e para a gente construir um conhecimento. Bem, essa edição do Plural fica por aqui. Eu gostaria de agradecer muito a professora da UFPR, Annelise Rumbelsperger, e a geóloga e jornalista diretora da EPET, Patrícia Laier, pela conversa de hoje. Acompanhem a UFPR TV em nossas redes sociais, no YouTube, Facebook e no Instagram. Um grande abraço e até a próxima! Acompanhem a UFPR TV